Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o ODZ e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E como prometido, pessoal, eu vou estar trazendo aqui a segunda parte de como desenhar cabelo no estilo mangá. Dessa vez aqui nós vamos aprender como desenhar um cabelo masculino, beleza? Então nós temos aqui logo aqui já os três exemplos, né? Como nós fizemos no vídeo anterior. E desses três exemplos aqui nós iremos, nós vamos então fazer os cabelos referentes a cada um, beleza? Lembrando que os cabelos que eu vou estar desenhando aqui não são cabelos assim famosos, né? Conhecidos, tipo do Sasuke, do Naruto, do Goku, essas coisas assim. O que eu estou ensinando aqui é um cabelo estilo mangá. Eu vou estar passando uma base pra vocês e estarem criando seus próprios estilos de cabelo, entende? E como vocês podem ver aqui, já temos aqui já essa marcação vermelha. E nada mais é do que de onde a gente vai partir os fios, né? Caso você não tenha visto o último vídeo, tá aí no card, tá? Você pode clicar aí e conferir o último vídeo, beleza? Mas no último vídeo lá, o que eu expliquei aqui é o seguinte, que nós vamos finalizar o nosso desenho. Nós vamos deixar essa parte aqui por último, né? Essa linha vermelha, que é a linha dos olhos, a linha que divide a cabeça ao meio, né? Vamos deixar isso pro final, porque nós vamos usar ela como referência pra ela estar desenhando o cabelo, beleza, pessoal? Então eu estou aqui no personagem do meio, foquem nele aí. Porque nós vamos fazer aqui basicamente o que nós fizemos com a primeira menininha lá do outro tutorial. Então o vídeo vai ser acelerado aqui e depois eu volto explicando pra vocês as partes que eu estou fazendo, beleza, pessoal? Vamos lá! Beleza, pessoal? Isso aqui é um estilo bem básico, bem simplesinho, né? É um cortezinho, um corte de cabelo mais tradicional, assim, digamos. Esse tipo de cabelo aqui é muito utilizado porque ele é bem simples de ser desenhado e bem rápido de ser executado também, né? Então ele é um cabelo que pode ser muito bem aproveitado, sabe? Então eu vou explicar pra vocês aqui como que eu faço isso. Como você deve ter percebido, quem lembra aí do vídeo anterior, eu dividi o cabelo em mechas, né? E a partir dessas mechas, então, que eu vou fazer no final, vou colocando os fios do cabelo e esse tipo de... Eu apenas escolhi um formato pro cabelo nessa parte, entende? Então agora eu vou passar pra parte onde eu vou deixar o cabelo aqui de outra cor, ó. Vou deixar ele azul pra vocês estarem entendendo direitinho o que eu estou fazendo aqui. Agora o que eu vou fazer, pessoal, é colocar os detalhes, né? Colocar mais fio, colocar mais volume, mais mechas no cabelo. Lembrando sempre de partir, sempre da parte do meio aqui, ó, onde os traços se encontram, ok? Sempre dessa área aqui, ó. Então vamos lá. Beleza, pessoal. Olha só como ficou bem interessante esse tipo de cabelo. O que eu fiz aqui, pessoal, foi fazer várias camadas, né? Pras mechas de cabelo. Eu fiz a primeira camada, né? Que é essa do traço aqui, ó. E dela eu fui partindo pras outras, né? Fui fazendo primeiro as mechas mais caídas, as mechas que vão ficar mais pra baixo, né? Mais caidinhas. E depois eu fiz umas outras mechas por cima, né? Que são essas assim, ó. Que isso aqui dá um pouco mais de volume pro cabelo, né? Vai dar um... Fica legal, sabe? Eu recomendo vocês fazerem isso e deixarem o cabelo mais volumoso. Não volumoso de proporção, sabe? De altura, assim, de proporção. Mas volumoso de cabelo mesmo. Deixar ele mais cheio. Funcionou bem aqui nesse personagem, né? Caiu muito bem nele. Bom, então vamos passar então pra segunda parte. Para um outro tipo de cabelo. Um outro estilo, beleza? Vou fazer um cabelo mais espetado. Pra vocês entenderem qual é a diferença. E pra vocês entenderem como que é feito também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aqui, pessoal, tem uma regra. Tem uma coisa que nós devemos fazer antes. Seria... Você delimitar o tamanho da testa do personagem. Então nós vamos fazer um desenho, sim, desse jeito. Nós criamos aqui, então, como se ele tivesse com o cabelo raspado. Entende? Imagina que ele tá com o cabelo raspado. E agora é diferente. A gente pode fazer de duas formas. Um cabelo espetado. É... Ou ele pra cima, espetadinho. Ou tipo um topetinho, sabe? Como eu fiz no outro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês também as duas formas de estar desenhando isso. Cabelo espetado, pessoal. Eles não seguem essa regra de fazer o cabelo partindo desse ponto. Do meio aqui da cabeça. Entendeu? Imagina... Vamos pegar esse ponto aqui e vamos levar ele aqui pra baixo, ó. Pra essa parte aqui, ó. Onde esses dois braços aqui se juntam, beleza? Imagina que esse ponto tá aqui. Então daqui, ó. A gente vai fazendo dessa forma. Ele vai criando as mechas do mesmo jeito, ó. Esse aqui é um esboço de um... Tipo um... Como se fala? Tipo um topetinho, né? Mas se você quer fazer o cabelo todo pra cima, estilo do Vegeta. Aí você vai ter que pegar uns traços mais diferentes, né? Você vai ter que fazer uns traços diferentes. Por exemplo, assim. Desse jeito, pessoal. Pare que eu tenho que cobrir toda essa área da cabeça dele, né? Essa parte oval, o crânio dele. Eu tenho que cobrir essa parte todinha com o cabelo. Eu não posso deixar nada faltando, beleza? Pra isso funcionar. E agora que nós temos mais ou menos aqui o esboço dele. Ó, lembrando. Nós temos aqui a primeira camada, a parte da frente do cabelo. Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, nós temos aqui a primeira parte da camada, né? A parte da frente do cabelo. E temos a parte de trás aqui do cabelo, ó. Entende? Temos duas áreas, então, para o cabelo. Então vamos finalizar ele. E beleza, pessoal. Temos aqui já o nosso personagenzinho com o cabelo arrepiado já finalizado. Vocês notaram que a diferença é enorme, né? De um estilo de cabelo pro outro. Dá muita diferença num personagem. Só você olhar um pro outro aí, você já consegue ver, né? Como que é gritante um cabelo, um personagem com o cabelo pra cima. E um outro com o cabelo padrão. Digamos assim, um cabelo normal, né? Um corte normal. E dá essa diferença, pessoal. Além do formato do cabelo ser todo pra cima, né? São esses traços que nós temos que fazer ele acompanhando o cabelo. Como se o cabelo tivesse puxado, né? Pra trás. Nós temos que passar isso com esses traços nas laterais, igual eu tô fazendo aqui, tá vendo? Aqui eu coloquei bastante traço, né? Na verdade, pode ser até menos que isso. Você pode simplificar ainda mais isso, entende? Então, tudo bem, pessoal. Já temos aqui, então, essa parte feita. Vamos para o terceiro exemplo aqui. E pra este exemplo, pessoal, nós vamos fazer aqui um cabelo partido ao meio. A gente pode seguir aqui a mesma regra do cabelo anterior, que é construindo aqui essa carequinha pro cabelo. Porque nós precisamos, nós podemos ter isso aqui pra nos ajudar a saber aonde é a testa do personagem, entende? Onde que começa a testa e onde que termina a testa dele. Qual é a regra aqui, pessoal? O cabelo partido no meio, obviamente, ele vai estar dividido ao meio, né? Imagine se você quer fazer um cabelo partido de lado, então. Mas com um corte muito semelhante ao do meio. Então, você vai pegar esse traço aqui, ó. E transferir ele mais pro lado. E a partir dessa parte aqui, você vai fazer as mechas, entende? Dessa forma assim, mais ou menos assim, ó. Mas antes disso, da gente saber como é que a gente vai fazer isso. Temos que fazer um M aqui no meio da testa do personagem, ó. Mais ou menos assim, ó. Por que esse M? Porque aqui nós vamos estar dividindo ele ao meio, né? Deixa eu fazer de novo aqui, melhor. Ele é mais arredondado, assim, as pontas. E a partir daqui, ó. A gente pode estar puxando aqui algumas mechas, né? Lembrando que, ó. Aqui, agora, é o ponto de onde os cabelos vão nascer. Então, nós vamos puxar e fazer umas mechas desse jeito, ó. E daí, nós podemos continuar imaginando, assim, ó. O cabelo todo caído dessa forma. Já o tamanho das mechas, isso é você quem decide, entende? Você pode fazê-las maiores ou menores. Isso fica a seu critério. Beleza. Nessa parte aqui, a gente pode estar continuando. Fazendo uns traços assim, ó. Que são, que é tipo o traço do fundo, né? Imagina que esse cabelo aqui, ele tá elevado um pouco. Então, nós temos aqui já o esboço daquilo que nós queremos, então. Vamos partir, então, pra parte final agora. Beleza, pessoal. Temos aqui, então, mais um cabelo já finalizado, ó. É... Você pode ver que esse cabelo, ele é um tanto quanto diferente, né? Além dele ter essas mechas todas caídinhas pra baixo, né? É... O penteado dele também chama muita atenção, né? Ele tem um jeito bem legal, bem interessante de se observar. Apesar dele ser liso, como o do... O primeiro que nós fizemos. Ele tem o seu charme, né? Pra ele ser partido ao meio. Então, a regra que nós usamos aqui foi aquela, né? De nós usarmos essa parte aqui como ponto. Deixa eu mudar de cor. Essa parte aqui como o ponto do nosso... O ponto de fuga, né? Do nosso cabelo, digamos assim, né? E essa linha do meio aqui, ó. Nós aproveitamos ela pra puxar o cabelo pra baixo, né? É... Contornando todo o formato da cabeça, né? Formato ovular. Formato oval do crânio. E assim nós conseguimos ter esse resultado, beleza? Lembrando, pessoal, que isso é apenas uma base de um estilo de cabelo, entende? Não quer dizer que todos os personagens vão seguir essa mesma regra, beleza, pessoal? É... Lembrando que o treino excessivo, né? E a perseverança de estar sempre buscando coisas novas faz muita diferença para um desenhista. E você tá procurando também desenhar uns cabelos diferentes, saindo da sua zona de conforto, também vai fazer de você um desenhista mais completo, entende? Então você deve sim praticar outros tipos de cabelo. Por exemplo, um cabelo africano, um cabelo mais europeu, entende? Um corte de cabelo desse tipo, entende? Ou o cabelo americano mesmo, japonês, né? Que é mais corridinho. Apesar de que hoje em dia tá todo mundo usando o corte de cabelo do mundo inteiro, né? Tá tudo a mesma coisa, não tá tendo muita diferença nessas coisas. Então tá suave nisso daí. Bom, pessoal, o tutorial de hoje é esse. E eu espero que vocês tenham entendido aí como que é o básico do cabelo, beleza, pessoal? Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Caso você queira também algum tipo de vídeo específico, deixa no comentário também com a hashtag tutorial. Que assim eu posso estar vendo com mais facilidade e quem sabe também tá transformando a sua dúvida em um vídeo. E pra você será muito melhor, né? Será muito mais didático pra você aprender. É isso aí, pessoal. Eu sou o Thiago, conhecido como ODZ. E nos veremos nos próximos vídeos. Falou!